Permanece preso na sede da Polícia Federal em Belém, o rapaz preso em flagrante com 20 microcápsulas de LSD. A droga foi enviada de Goiânia para Belém pelos Correios. A droga não faz volume. No selo estão 20 microcápsulas de LSD, um alucinógeno bastante consumido nas décadas de 60 e 70. A encomenda era do estudante de 20 anos, Orlando Machado da Silva Júnior, preso em flagrante em uma loja de acesso à internet em Belém, para onde a droga foi endereçada. Veio de Goiânia pelos Correios. Foi uma denúncia anônima que levou à prisão do acusado por policiais federais. Eles fizeram o levantamento junto aos Correios, confirmaram que havia uma correspondência, uma encomenda para aquela pessoa. Eles acompanharam o funcionário dos Correios para efetuar a entrega. A negociação com o comprador iniciou-se pela internet. Ele chegou até esse vendedor através do Orkut, depois por telefone. Aí ele fez o depósito numa conta, que ele não se lembra o número da conta, não tem o comprovante. E imediatamente o vendedor postou e ele recebeu. Segundo o delegado, o estudante disse em depoimento que além de consumir o alucinógeno, vendia a droga em festas de música eletrônica. A polícia também encontrou uma cônia com o acusado. E sobre as drogas sintéticas, como o LSD, a gente conversa com o Luiz Veiga, presidente do Centro Nova Vida, organização não governamental que trabalha na prevenção e recuperação de dependentes químicos. Veiga, boa tarde. Obrigada por ter vindo. Tem várias coisas nessa matéria que a gente veio aí que preocupam. Um rapaz de 20 anos recebendo a droga, um rapaz de 20 anos admitindo que vende essa droga em festas eletrônicas, os pais ficam de cabelo em pé quando ouvem coisas assim. Com certeza. Isso é o que vem acontecendo, não ultimamente, há muito tempo, essas drogas sintéticas. Hoje a sociedade, nessas festas eletrônicas, antes eram aquelas festas de rave, agora são festas eletrônicas. E é vendido abertamente. Existe um código, o convite é feito pela, como é que se diz, utilizando a rede, internet. Existe um código onde vai ter a festa. Então, eles usam o nome fantasia dessa festa, mostrando a droga que vai ser utilizada na festa. Nesses sites de relacionamento, os jovens conseguem identificar que vai ter uma festa, que vai ter disponível, havendo o comércio do LSD. Então, existe essa divulgação, essa rede, essa facilidade. Então, os adolescentes, os jovens, os estudantes, eles sabem do sistema todo, como é feito. Então, não tem mais aquele convite pela mídia. É um convite dentro dessa rede. Você falava que até em escola. Escola, sim, nas escolas, essas drogas são vendidas, a sexta-feira, o preço barato, 4, 5 reais. Quando é de madrugada, nesses locais, nessas festas eletrônicas, é vendido até por 20, por 30 reais. E antes eles usavam essas drogas sintéticas, simplesmente com a água. Hoje não, eles já estão misturando com a cerveja. Então, aí vem... Olha, a Lúcia e nós, está entendendo? Eles estão usando muito para a prática do sexo, também. Nós, Nova Vida, nós estamos procurando, nós estamos recebendo visitas de pais desesperados com as suas filhas. Filhas de 12, entre 12 e 14 anos, que estão usando essas drogas. E estão usando também muito em condomínio fechado, da classe A. Festas fechadas e é uma coisa... está horrível. A situação é crítica. E, naturalmente, causa dependência como droga química. E nos interiores, digamos, droga, qualquer droga, quando chega a droga, digamos, na bocada, onde vende essa droga, eles soltam foguete para avisar o usuário que a droga chegou. Então, a gente está vendo hoje, de madrugada, até nos bairros de Belém-Bê, você vê foguetórios, é porque aquela bocada estava sem droga e chegou a droga. Naquele momento, aí eles soltam o foguete avisando que chegou a droga. Então, existe todo um sistema. Bom, espero que a polícia esteja ouvindo tudo isso que você está falando aqui e consiga investigar e minimizar esse problema todo, né, Veiga? Porque, assim, a polícia tem conhecimento disso? Vocês, como ONG, fazem algum trabalho com eles ou não? É uma ONG, nós trabalhamos na prevenção e na recuperação do dependente químico. Nós não estamos buscando, a pessoa que vende, nós estamos buscando aqueles que querem recuperação. O objetivo nosso é este, né, recuperar e dar condições de uma qualidade de vida para quem precisa e para quem necessita. Tá certo, Veiga. Obrigada. Sucesso no seu trabalho. Obrigado.